Boa noite, meu povo! Apareceu a Margarida, né? E aí, o que a gente tá fazendo agora? Estamos aqui em Mauá. Olha a sopinha dele. É pra tampar as orelhinhas. É praia de Mauá, né, gente? É. Não sei se dá pra ver ali, gente. Não dá não, Laidinha. Fica muito... É, lá no finalzinho, né? É. Não tinha mais, né? Claro, né? A gente grava lá. É, mas aqui... Olha, olha aqui, gente! Esqueci! O bordão! Então, gente, aqui é uma das praias, né? Aqui tem várias praias. Aqui é a do Anil. Aí tem a Mauá, que é mais pra frente, né? Ou mais pra trás, não lembro. Não, aqui é a Mauá. Vai a Anil. Mais pra lá onde a gente foi agora mesmo, né? É. Praia do Limão. Eu tive até uma casinha alugada lá só pra mim, no final de semana, pescar, né? E aqui, eu e meus irmãos vivemos a nossa infância todinha com meu pai, né? Acampando, mas não era assim, né? Era tudo mato, né? Era bem melhor, né? Tudo mato. Agora tá tudo melhorzinho, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não, melhor em termos, Edilane. Melhor em termos, assim, de população, essas coisas, no caso. Mas naquela época, porque a gente era criança, né? Tá arregaçando o olho de um pai. Mais um pouquinho, né? A gente já tá andando, a gente vai mostrar daqui a pouco. É. Mas na época de papai, era gostoso. A gente não acampava na beira da praia e vivia de pesca. Eles ajudam, né? Eles viviam de morro, que tem muito morro. Aí a gente, a papai falava assim, vamos levar comida não, vamos ver de pesca e de fruta, né? Muita fruta, de morro e tal. A gente tem muito história pra contar. Mas no momento, a gente decidiu vir aqui pra ver se vai dar seria hoje. Só que nós vamos lá na Praia do Limão, tem um piazinho, uma ponte, né? É. Mas essa daí foi com medo, tava escuro, né? Tá bem escuro, gente. E eu não imaginei que... E também não ia dar pra mostrar, não ia dar pra mostrar tanta coisa. Aqui ainda dá pra mostrar bem melhor do que lá. Porque mostrar lá e de... Entrando lá. Entrando, isso. Eu não imaginei isso, eu pensei que ia ficar assim, ó. É. Só puxando, entendeu? Só pensou, só imaginou. É, isso aí. Vamos mostrar da vizinha andando ali, né? Dá uma pausa aí. Já já a gente volta. Já já, gente. Beijo. Já quer correr, gente. Foi só uma distração. Olha, olha, olha. Olha como corre. Já quer... Ele já quer correr tudo. Vai, vai, vai. Filho. Oi, filho. Quer correr tudo, cara. Mas olha pra atrapa. Mas o seu pai tá vendo. Edilane, ele mais rápido que você, Edilane. É. É. Eita. Vai lá. Vamos. Agora foi. É. Agora dá pra lá. Assim, é a primeira vez que você anda numa areia. Anda, né? Porque ele não andava, né? Não. Na areia de praia. Se soltar, ele cai, né, Cláudio? Não. Ele tá com medo. É. Acho que ele não gostou, não. Que a areia tá meio fresquinha, né? Eita. Ele quer ir pra água. Aham. Tá achando lindo. Ele ir pra água. Ih, deu ruim. Já? Uhum. Ué, já está filmando? Já. Tô vendo você... Não, tô vendo você fazer a sua caminha aí pra você sentar. Não vou te ajudar. Gente, vou botar aqui a isca. Pra quem não conhece, que é um poçá. Eu quero ver passar verbo. Ele não tá dando segura. Tá tudo bem, né? A gente vai tentar a sorte, né? É. Puxazinho. Um pesco... Ah, já cheguei aqui. Esse colete é muito bom. Dá pra colocar tudo nos bolsos, né? É, mas... Bom, no momento eu preciso isso aqui. Um barbante? Hum. Bota aqui o pescador e é assim, tá? E por dentro eu nem botou o barbante. Pesco... Eu não tô gaga não, ó. Eu fiz 59, tá? Não foi 89. É, mas eu queria entrar na fila de idoso hoje. Pescoço de frango. Brigou comigo porque queria entrar na fila de idoso. Eu queria porque tava tudo cheio lá, cara. No... No atacadão. No atacadão. Já ia falar açaí. Né, gente? Pescoço é muito bom pegar a cirílio. Pega aqui assim, ó. Tem que ter a manha, tá? Se não tiver a manha, não consegue não. Morda. Pega sozinho. Amarra. Dá vizinho a frente, ó. O teu irmãozinho Pi, já é um rapaz, aprendeu com a vovó, tá? Aprendeu, Davi? Mostra ele ali. Já mostrei. Tá observando, né? Tá só prestando atenção. Vou botar... Eu trouxe três, mas botar são, porque vai que não tá dando, né? Agora eu tenho que entrar na água, cara. Eu ia pro pi, igual que eu quis, né, Glauco? Tava escuro. Brincadeira. Tu vai filmar eu levantando? Vou. Tô na espera. Uh! Na espera de um milagre. Tira. Tira, né, filho? Tira. Vamos lá ver, né? Olha ela fugindo d'água, gente. Vai lá, por favor. É, eu só vou até aqui, porque eu pensei que é no fim, tá? Vamos lá, Marcos. Não erra, não. Tá rindo aí, Xoxa, não. Ó a perna branca. Tá rindo aí, Xoxa, não. De quem foi pra praia esses dias? Foi de short, pegou a marquinha. Tá rindo aí, Marcos. Cara, eu amo com força. Vai perder esse puxar. Vidas ontem não é assim, não, gente. Vai perder esse puxar. Hã? Vai perder esse puxar. Vai perder a minha. Olha lá. Vamos ver o saco. Não é, cara, mas o peso. O peso tá ali. Gente, daqui em cinco minutos, se tiver dano seria, eu vou voltar lá. Se tiver dano, ó. Vai ser toda... Tem que falar alto? Toda hora. Já, já, a gente volta. Foi, gente, tá rolando. Tá. Derrume a gente. Tá dando nada, Glauco. Não pegou nenhum, ela. Não pegou nenhum. Ela falou assim, mãe, vamos lá. Ué, mas os caras vieram pescar, pegaram. Assim, ó. Joely, você tá assim, não foi? Tá assim, ó. Aqui. Trouxemos isso aqui, né? Vou botar pra dar vizinho, tá? Ele não gosta de ficar parado. O bichinho quer correr. Ele não gostou de areia. Primeira vez que ele anda, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Tem dia que é da caça e outro do caçador. O teu tá sempre do caçador. O teu tá sempre da caça. É o que eu tô te falando. Vou voltar pra Rio das Ostra. Lá tá dando peixe. Sardinha. É dez horas da noite, começo a dar peixe de espada. Eu vou pra lá. Vou, ó, vazar. Vou deixar vocês lá, na casinha de vocês. E, ó, meteu perto. Mas, gente, é assim mesmo, né? Só vinha que molhar o puto. Dá bem que pode ser só um, né, Glauco? Tô. Melhor, ainda bem que foi só um. Também foi só um, né? Não tivesse sido mais desperdício. Eu me ligo, gente. Deu, ó, deu ruim mesmo. Mas mostra aí, Glauco. É muito lindo aqui, né? Por ali, assim, gente, se vocês estão vendo, é a ponte Rio-Niterói, né, Glauco? É. Bom, ninguém vai ver, tá tudo escuro, né? Mas mostra, é muito lindo, é muito lindo, né? Durante dia dá pra ver a ponte, o aeroporto. É o Rio de Janeiro, Niterói, tudo. É muito bem lindo. Lindo mesmo. Mas, né, Julene? Na próxima, quando chegar em Rio das Ostras, porque aqui, irmão, é bom pescar embarcado, né, Glauco? É, ué? Na beira, assim, não dá nada. Eu te falei, Glauco, me leva lá na ponte, no Pir, né? Porque aqui é ponte, né? Se a gente tivesse ido pra o negócio da urca, a mureta da urca, com certeza eles estavam pegando. Mas o da vizinha, ele é uma chapada, assim, horrível. Mãe, a mureta da urca é igual aqui, mãe. É uma orla que tem a mureta. Não é besteira, não. Ela tá achando lindo, tá achando lindo isso. Então, minha gente, me aguardam lá em Rio das Ostras, tá? Porque aqui, ó. Deu ruim, gente. Deu ruim, mas tudo bem, né? Pelo menos se divertiu, né? Saiu todo mundo de casa. A gente se desverte. Qualquer besteira pra gente é coisa. Qualquer besteira é felicidade. Qualquer, já que quer, né? Quer pegar, né? Olha, olha, olha. Tá tudo, tá tudo. Olha o foco. Já tá praticamente quase com uns dois anos de tarde, né? Fez um, né? Em dezembro, mas parece que tem dois, né? Não, parece que tem dez. Julane, esse menino, é um fogu... Minha gente, esse menino tá um foguete. Eu vou filmar ele, sabe? Olha, Julane, lá dentro do móvel. Gente, eles se mudaram. Foi que dia? Tem o quê? Uma semana, eu acho. Uma semana, né? Mas é pertinho de casa, né? Tem a minha casa. Nossa, casa, né? Família assim mesmo. Aí tem a da Cláudia, minha irmã, que vocês já conhecem. Tem do Elias e tem a deles. Na mangueira. Fala assim, a casa da mangueira, que tem a mangueira lá de coração de boi, né? Mas o menino... Eu estava rindo, as outras meninas fizeram um vídeozinho e mandaram pra mim. Dentro do móvel. Ele abre o móvel, entra e fica, né? Fica brincando. Brinquedinho dele. Então, gente, ele puxou o... Olha, isso aqui, isso aqui é pra puxar o óculos da minha vovó, quer ver? Vamos ver. Ah, não, ele queria um negócio pra eu puxar. Eu puxar. Só olhando pro chão. Agora ela puxar, quer ver? Não, ele já apontou pro... Aham, pro puxar. Mas, momentos antes aqui, ele pegou assim. Parece um relâmpago, né? Muito rápido. Tirou meu boné, tirou meu óculos. Ficou assim. É muito rápido. Parece até o relâmpago macuinho do filme. Então, gente, eu aguardo lá na pescaria de Rio das Ores, porque aqui, ó, mal ar. Mas, pelo menos, foi legal voltar aqui, né, Islândia? E passar uma noitezinha agradável. Fresquinho. Então, gente, obrigado por nos seguir. Estamos com vocês sempre. E vocês com a gente, né? Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Um beijo pra vocês. Não esqueçam, gente. Vocês estavam com saudade da Deslândia, né? Vocês não podem esquecer, gente. O Davi se deu um cu na minha mão, Cláudia. Compartilhar. Dá o like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.